Maurício, não deixaram eu passar ali na recepção, velho Barraram ali, Julio? Pediram o meu RG, fiquei 10 minutos lá, puxaram meus antecedentes Quase que eu não entro 7h30 da manhã, vou te falar Você acordou cedo hoje, hein, Julio? Você dormiu? Você acredita, cara? Dormi, mas pouco E, Julio, e esse salgadinho de viagem embaixo? Você viu aqui, ó É pra metabolismo acelerado? Metabolismo acelerado, já deixei uns beliscões aqui no jeito Vambora, cara E aí, tudo bem? Bom dia Será que a Tati tá brava? Não, não Hoje tá tranquilo? Tá de boa Quero mostrar uma coisa pra você, Julio, antes da gente ir O Kaique já conhece, vem cá Mostrar a academia pro Julio Ah, é? Na academia? Já tá pra treinar logo, né? Já vamos ver Já vai dar um pumpzinho Já vai dar um pump pra viagem? Ia ver com vocês, cara Os trens estão sendo bem intensos Eu, pô, queria tá treinando com os caras Tá vendo? Nossa, geladinho aqui, né, cara? Frio pra cacete Ia ser bom, essa região pra mim, porque é deixado só um pouco É mais friozinho Pode descer E quando você precisar se esquentar um pouco De ir direto pra sauna Ixi, Deus é pai, cara Se eu entrar na sauna, velho Eu me desintegro Pensa, dá um mergulho na sauna e depois dá um mergulho na piscina Eu vou ser realmente abduzido Com uma desutogura Tem comida pronta, será, cara? Nessa hora, será que tem? Nossa O tiozão tava com umas marmitas lá Tomara que não seja frutinha picada com iogurte, né? Só me falta isso Caraca, bicho Cadê a luz? Vou do seu lado direito Rapaz É, cara, tá em... Muito aparelho Eles acham de pressão Olha que aparelho Ó, de abdominal Bacana, essa aqui igual a VCT Volcano Caramba, tá em... É muita parede, hein, cara? É um outro VCT, né? Tá em... Ele foi comprimindo Acho que o Renato teve muito lego quando ele era moleque Aí ele ficou velho E quis continuar a brincadeira Olha esse leg que legal Olha lá, ó Dá uma olhada ali na prova Você sabe de quem que é, né? Esse aqui tá escrito cariano? É, era meu Só tá... Não adianta falar Só tá treinando perna porque eu permiti, né? Foi eu que dei a joelheira pra ele Senão não tava mais nem treinando perna Ó, órtico figuroso em pé Nossa, academia bem completa É mais completa do que muita academia, viu? Nossa senhora Aquela da Hammer, essa aqui é sensacional, Cybex Meu Deus É a melhor parte da casa Aqui ou a cozinha? É as duas melhores partes É, cara Esse pichadero aqui é bom Essa daqui, ó Cara, a biomecânica dessa marca É animal É de qualidade É totalmente de qualidade Muito da hora, Maurício Da hora, né? Aí ele tem o... O cicador, os cardio Aqui lá do esquerdo tem o cross Aqui tem o cross Bem espremido O barra de Smith Smith Aqui que o Caio que ficava O que não falta aqui é aparelho Falta espaço Então, não Mas não é porque a academia é pequena A academia é grande, gente Mas de coco Tem muito material Muito Tem, eu acho que uns Quatro, cinco tipos de LED Não, é realmente Uma academia completa Muito mais completa Do que a maioria das academias Aqui o card do cara Pra fazer em casa Esteirinho, é É Eu acho que ele tava se preparando Pra terceira guerra mundial, velho Se nada der certo Ele faz estoque de comida E fica trancado aqui em meses Sem perder a forma, hein? Ó, nessa portinha de madeira Só lá do esquerdo Ali, ali na frente Aqui o povo Rapaz Olha uma salminha Você acabe aí, Julio? Vai lá, Cair Frango cozido lá Você acabe aí, Julio? De boa De boa Nossa, vai me trancar aqui, né, Maurício? Não, não dá pra trancar de forma Não dá, cara? Já pensou o cara Liga e tranca? Seria legal, né? Nossa, acabou pra mim Seria legal Sai aparecendo o Poltergar É só um Silvestre Deixa eu ver Sai aparecendo um Slope Dog Falou, Julio? Tá até passar uma carne aqui, ó Uma salinha defumada Uma salinha defumada Que bacana Que bacana Aqui é o churrasco O churrasco dele Ó A cozinha da Ana Maria Essa daqui é toque, ó É Churrasqueira Bodybuilder Bacana, hein? Tem até um forno de pizza aí É Não vou falar o que significa aquilo É pra marmita, não é? Pra marmita, sim Pra bolsa de marmita Exatamente, você acertou, hein? Você tá demais, Maurício As costas tá doendo, Julio? Cara, um pouco, velho Eu fiquei cá, ó Ah, você não aguentou deixar só R? Da tatuagem, tá vendo? Tá melhor já? Até que não tá tanto não, Julio Não Agora Você não aguentou ficar com R? Não Na hora que você me mandou aquela mensagem, puto Ó, Maurício, na moral, velho Vocês precisam entender uma coisa Você tem que aprender a dosar Você não tá dosando, cara Você tá virando o copo Você tá achando que é cachaça, né? Eu não tô fazendo nada Não Eu só gravei edito, cara Só gravei edito Você assistiu quem foi que falou É, né? Fazer o ar, muito legal Eu vi E depois também O da sinuca Você também editou Vocês armaram pra mim Sabendo que eu não jogo a sinuca há tanto tempo Você ainda tentou esticar o chiclete Falando que queria participar também Pra ver se arrancava um guarazinho de mim Eu ganhava um troco ali Não Você tá demais, Maurício Cara, eu era tão seu amigo que eu falava Ó, Júlio, tá torto Tá torto Ainda tomei bronca Fica quieto, Maurício É, fica dando palpite Cinegrafista Fica dando palpite Tá vendo? É complicado Mas você viu que a linha verde ficava retinha ali Olha, vai ter volta Eu vou fazer um treinamento E vou retornar mais forte Me aguarde Não aceito derrota Renan, ficou muito fácil Se for pra perder, perde Mais difícil, né? Sem contar Galera, sendo bem sincero pra vocês É que eu não posso falar Mas eu já tenho um desafio pro Renato Eita Esse desafio vai ser pesado Pesado Só que eu preciso muito Que vocês também façam 70 mil likes Pra eu poder dar o troco pra ele Mas eu vou dar Vocês me aguardem Porque isso não é certo Não é justo E não vai ficar assim Cara, foi 120 mil likes Foi 120 mil likes O nome dele foi 70 Então Pra fazer o meu também vai 80 Pra subir um pouquinho Subir mais um pouquinho Então galera 80 mil likes É que se eu falar aqui Ele já vai saber o que eu faço É, não, não Vamos fazer no próximo vídeo Lá no canal do nosso Titânio E aí a gente faz esse desafio Não, então tá feito Eu vou segurar Não vou falar agora Deixa eu ir Vamos subir, né? Tá calor assim Bom dia A minha camiseta Ah, metabolismo acelerado Você quer que eu ponha calça? Fiquei assustado Na hora que eu vi a mensagem No grupo Seis eis da manhã Rapaz, ele não vai perder o horário não Caraca, eu vi a academia lá Tá faltando espaço Falta espaço É aparelho demais Se eu tivesse mais espaço Eu tinha mais máquina Feito Eu tô achando que ele vai trocar Vai transferir os aparelhos pra cá E a sala pra lá O Renato é meu bem Na outra casa era assim Era assim? Você fez isso? Na outra casa A escada ficava na sala A minha garagem foi tomada por equipamento A sala de... Tinha uma sala que recebia assim... Pessoas... Eu já tinha duas remadas da Hammer lá E assim vai Mas ficou legal lá embaixo? Não, ficou demais Eu falei isso Daí é coisa de cara que teve muito Lego Muito Lego? Criança, continuo montando Mas só é ali Mas sabe qual é legal, Julião? Pra mim ali Quando eu desço ali, por exemplo Ligo meu som, cara Fico ali sozinho Nossa Eu falei, eu falei Aqui se tiver a terceira guerra mundial Você compra o suplemento de comida Tem o material da Max Titânio Você passa anos aqui trancado Trancado, você viu ali? Não, sensacional Que boa E tem máquinas boas Pra perna tem tudo Pra costas tem tudo Pra peito E aqui a região de São Bernardo É uma região mais gelada, cara É, você viu a acerração lá? Não Lá em São Caetano não tá assim, né? Não, tá mais calor lá Mais quente Mais coluído também O frio é bom pro Julio O frio é bom Não, aquilo... Julio tinha que morar na Alaska Eu ia economizar calorias, assim O Julio gostou da sauna também Gostou da sauna? Gostei Olha o Gui aí Bom dia, cara Bom dia Essa blusa é famosa, hein? Essa blusa aí É uma de sagrada De sagrada Bom dia E aí? Trouxe suas comidas? Trouxe tudo certinho Tô em preparação também Tô levando duas bolsas térmicas Tô ansioso, hein? O que vai ser hoje? Hoje nós vamos pegar a estrada Rumo a Matão Nós vamos visitar a fábrica da Max Titânia Nossa senhora Mais um ano, hein? Quantas vezes você já foi lá? Já perdeu as contas, né, Julião? Não, já perdi as contas Agora com essa nova seleção da Max É a primeira vez Então você, Kaique, né? Eu fui lá uma vez só Eu fui lá uma vez só Pra uma reunião Nunca entrei na fábrica Nunca vi a sua fábrica Fiquei na sala de reunião Então hoje você vai ver Qual que é o tamanho do poder da Max Titânia de verdade Que legal Você também nunca foi pra lá Não Ah, você nunca foi nem pro interior de São Paulo Já foi alguma vez pro interior de São Paulo? Não Quase porque ele foi quando foi pro Criciúma Criciúma, né? Aham Olha o cabelinho dele, afimadinho, entendeu? Ah, o meia, porra Peguei o cabelinho dele afimadinho Caraca, porra Ele deu Dois pote de gel 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 Não, tava demais, cara Tava esquisito aquilo ali O que que é ali? A revolta, Kaique? Volta pra régua que tá melhor Vamos embora Não, tem sem parar O Júlio não tem sem parar, Renato? Não tem Vamos esperar agora em todas as hospedagens Ô, meu Deus do céu, viu? Você sabe quantas hospedagens tem daqui pra lá? Deve ter uns 17 Ai, ai, ai Por isso que ele fala Que ele demora 5 horas Agora eu entendi Ele falou que ele demora 5 horas, né? É, mas no Waze tá dizendo 3 horas e 50? Agora eu entendi Não dá pra parar não, caramba Tô esperando você Vambora Ó, saímos de São Bernardo Já acabou a garoa, né, Maurício? Não, a neblina já tá sumindo Tá vendo? A neblina já tá sumindo Engraçado, ela é perto da serra, né, cara? Então é neblina, garoa Eu já acostumei já Até gosto Ai, ai Tô com cara de sono, hein, Maurício? Nossa Com cara de cansado, né? Preparação Eu tô em preparação Eu não durmo bem à noite, cara Não dorme? Não Eu acordo 3, 4, 5 vezes à noite Essa noite eu acordei Eu acho que umas 4 vezes Você acorda muitas vezes à noite, Maurício? Eu acordo bastante Eu acordei umas 4 vezes, cara Eu acordo principalmente Só pra ir no banheiro Fazer xixi Eu acho que foi umas 3 Eu acordo principalmente Se eu tenho compromisso cedo Com medo de perder o horário Eu também Então, por exemplo Hoje eu acordei ali no relógio Era 3 horas 3 e 45, 4 e 50 E o relógio despertou às 5 e meia É, eu não fico olhando o relógio Mas a última vez que eu vi hoje Que raramente eu vejo Mas hoje eu vi por conta do compromisso nosso também Era uns 5 horas da manhã Eu acordei às 6 Eu acordei às 5 e meia 5 e meia? 5 e meia Fui dormir que horas ontem? Ah, eu tentei dormir umas Aquela hora que a gente se falou Era umas 2 horas, né? É, eu também fui dormir aquela hora Eu tentei, mas aí enrolai um pouquinho A cama Tem estrada, hein? Uma matão Interior de São Paulo 310 quilômetros da minha casa O Waze não atualizou 1,7 quilômetros ele tava falando pra entrar Tô mentindo? Não O Waze que travou ali Por isso que ele... O Waze? Foi A gente tava num túnel E o GPS não atualizou Não, na verdade você viu, Maurício Ele travou em 1,7 quilômetros, né? Engraçado Ele tava falando que tinha que entrar em 1,7 quilômetros Do nada, eu acho que tava sem sinal No GPS, por causa do rodoanel Aí ele falou pra entrar ali à esquerda Entrar à direita Primeira parada McDonald's Vocês são demais, né? Eu acho que o Júlio tem um metabolismo tão acelerado Que tem uma hora e pouco que a gente tá na estrada E ele já pediu pra parar Meu Deus do céu Ou ele tem um metabolismo acelerado Ou ele tem a bexiga baixa, como diz o povo Caramba, tem uma hora e pouco só que a gente tá andando Vai pro banheiro, Júlio? Ó, metabolismo acelerado Classe executiva, negão Classe executiva Chega lá, não tá nem ouvindo a gente Tá roncando Ó, Maurício, 15 minutos pra gente chegar aí Cara, anda, anda, anda e não chega Meu Deus do céu, é longe, velho Boa, é que a estrada é boa, né? A estrada é excelente, né? Excelente Uma linha reta só Exatamente, deve ter uns 17 pedágios Mas a estrada é boa Como tem pedágios na estrada, meu Deus do céu Ó, falar por ir, falar nisso, olha lá Estamos passando em mais um E o Júlio lá pra trás O Júlio lá pra trás Eu vou andando devagarzinho, esperando ele parar no pedágio Quantas moedinhas ele trouxe pra ir pra ver no pedágio? Nós saímos garoando Agora que eu peguei no sol, vocês me acordam? Agora só? Agora foi duas horas, cara Tem duas horas dormindo aí, meu Deus do céu, classe executiva aí Vai deixar uma caixinha pelo menos pra gente aqui, né? É... Saímos na garoa e chegamos no sol 27 graus, Maurício Aqui ó, temperatura aqui, ó Bom Sete, tava 16 Fiquei sabendo que lá tem piscina Trouxe sunga? Não Estou curioso Para conhecer, ó 19 quilômetros de Matão Acabou de passar a placa Estou curioso pra conhecer o interior da fábrica da Max Nós temos um diretor responsável Que é o senhor Alberto E ele vai apresentar ali pra gente a fábrica Vamos ver aonde a gente pode filmar, né pessoal? Porque existe também a questão de segredo de tecnologia Existem muitos produtos que a Max fabrica Que são exclusividade de fabricação Uma propriedade tecnológica Uma capacidade tecnológica Que a Max Titânio desenvolveu E a gente precisa proteger isso Mas aquilo que nós pudermos filmar Vou tentar filmar pra mostrar pra vocês Que é bem legal Bem legal Mas, mas, mas Aí vai ser outro vídeo Isso, sabe o que eu ia falar da barrinha? Eu queria pegar uma barrinha saindo assim Nossa Eu quero Eu quero Você não pode, Tati Que pena Nossa Rapaz Você pode comer barrinha assim? Tá no seu protocolo de dieta? É, é só encaixar Barra de proteína é algo extremamente saudável Somou os macros dela Você vai ter proteínas Carboidrato complexo E TCM Que é uma gordura De rápida absorção Porque ela é hidrossolúvel Então Barra de proteína Entra muito bem Num protocolo de dieta Você tá em bênção? Eu tava vendo isso Falar em bênção Ô, o Julio é ruim Na sinuquem Pelo amor de Deus O Renato já por contrapartida É bom É bom Assim nunca O que você achou, Otávio? Eu não sou bom Achei que ele vive na mansão Barom Mas o que eu acho Eu não sou bom Mas ele não me deixou jogar, Maurício Ele é muito ruim, Tati Nível hard O Renato não é bom não Ele que é muito ruim Chegando Carol, foram 17 pedágios Eu acho que uns 56 radares Móveis Aproximadamente Só os móveis Que a gente passou Esforos fixos Depois eu que tô ficando velho O Julio atrás de mim o tempo todo Quando chegou aqui na cidade de Matão Ele me ultrapassou Pegou a entrada errada Ô, meu Deus do céu Viu? Ele veio atrás de mim o tempo todo ali, né? Seguindo uma boa Chegou aqui Ele me ultrapassou Saiu na frente Pegou a entrada errada Agora vai ficar esperando lá Agora A gente já tá chegando Ai, ai, ai É, Maurício Tatu Tudo gira em torno Nesse negócio de Tatu Tatu Marquesão É o tamanho da empresa Essa empresa é grande, hein? É grande Rapaz Tatu Eu acho que é uma empresa de fundição Maurício É grande, hein? Não, e tá desde lá de trás Tem uns quilômetros já lá pra trás E olha a placa lá atrás Olha lá, o Tatu lá Tá tudo marquesão Quem manda aqui é o Tatu, rapaz É grande Chegando Olha lá o espertão voltando Olha lá atrás lá, Maurício Olha lá Oi, espertão Mostra lá Filma lá pra gente Tá aqui, Maurício Já Foi lá Meu, veio na minha frente Ele todo Foi lá e ultrapassou Você sabe que eu não vou perdoar, né, Maurício? Já saí do carro zoando já, né? A cidade da Tatu Lá continua, caramba A cidade se resume a essa fábrica aí, ó Tem a citrosuco também Se você quiser, Maurício Só tem de laranja Citrosuco é grande também Citrosuco também Eita, Renato Mais um, Renato Baldam Implementos Agrícolas Baldam Implementos Agrícolas Ali é a citrosuco, cara Só tem monstro aqui Tanta fábrica grande aqui em Matão Pra quem não é de São Paulo Interior de São Paulo é um lugar bem diferente Mais tranquilo Pelo menos a violência não é a mesma Da metrópole Você se sente um pouco mais seguro Uma cidade mais pacata Eu sou um cara de hábitos urbanos Eu não sei se eu me identificaria com uma vida no interior O Maurício, eu acho que estaria bem, né, Maurício? Eu acho que mais interior do que praia ainda Eu no interior eu me daria bem Ficaria tranquilão mesmo Montaria um alambique Nossa, já era Já era, né, Maurício? Olha o que tem do lado do hotel Um bar Um barzinho Era tudo que o Maurício precisava Um bar Outra dele Cara, a gente passou pela fábrica da Heineken Eu não tava com a câmera na mão Quase que eu pulei do carro É verdade, Maurício A gente passou na fábrica da Heineken Chegamos Ai, o hotel Ai, o que, mano? Bate a cabeça Será que vão levar nossas coisas nesses carrinhos? É muito chique Chegamos, Maurício Ai, ai, quase quatro horas Já desce sacando ele Já vai sacanear, já, Maurício Pra mim, a gente vai ir direto trabalhar, cara Você veio bonitinho Me seguindo Chegou na cidade Você bancou esquerdo Meteu de esquerda Me ultrapassou de direita E entrou Falei, ô, meu Deus do céu Entrou de direita Foi só pra chegar primeiro Ai, ai, ai Tranquilo? Bom Tudo certo, né? Ai, ai Vou falar um negócio Quantas moedinhas você trouxe pros pedágenos? Nossa, cara Moedinha demais Quantas pedágenos? Foi uns 10, cara? Cara, sei lá Achamos 17 pedágenos A estrada é boa Meu Deus do céu E o tanto de radar? Tá louco! Os móveis a gente passou por uns 10, 15 Pelo menos Uns 10 radar fácil Móvel 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 Móvel, fora os fixos Impressionante Fora os que a gente não viu, né? Fora os que a gente não viu Passou direto Tomara que não tenha dado Vai descobrir só depois, né? E aí, Caíco? Finalmente chegamos, né? Chegou na cidade do interior É A Tati tá presa Fez boa viagem? Foi, foi Deu até uma dúvidinha Chegamos Chegamos Foi boa viagem, né, Tati? Você gostou da viagem? Eu gostei Dormiu a viagem inteira Mentira, eu dormi só no final Dormiu a viagem inteira No final Os rapazes foram guardar Estacionar o carro Quero parar o carro Estão aguardando o almoço Então eu falo assim pra galera Se você curtiu, deixa um like Se você curtiu, deixa o like Compartilha É nóis Se inscreva no canal Se inscreva no canal Beijo Caíco, quem curtiu esse vídeo aqui? O que faz? Compartilha Mete o like E Manda um Deixa um comentário Top pra mim Só pra você Pra o time da Maxi Ah, tá Galera, achei ele aqui no quarto Se liga Esse quarto de hotel Aqui, ó Que top Já coloquei minha mala Minhas coisinhas Minha máscara Muita gente comenta Minha máscara Eu tenho algumas Olha o que acabou de chegar Aqui também, velho Vocês estão ligados Que eu sou fit, né? Então pedi logo Uma coca zero Pra acompanhar Um bife parmegiana Com fritas E arrozinho Mais a coca zero Que eu sou fit Estou aqui já A postos Esse vídeo saiu ontem No canal Vocês viram Do Daniel Então Aqui eu só estou finalizando A questão de carro Com essas coisas Já estou com as malas aqui Tudo de um jeito Olha ele na lenda Olha a vista Que tem botão Gente Ah é, então vamos almoçar Nossa, top Deixa eu mostrar aqui O que tem no fricobar aqui Tem churubarote Tem água E aqui O banho ali Aqui top Mano, você é louco Dá pra ficar de boas aqui E aqui tem um lugar Pra fazer as necessidades Tem até dois fogos de papel higiênico Fico aqui de boa Um mês Suave